Fala galera, tudo beleza? E espero que sim, tô vindo aqui com as notas de atualização do nosso queridíssimo Blooms, no caso aqui da versão 34, tá? Lembrando, são notas de atualização, então eles podem mudar alguma coisinha ou outra, mas de maneira geral, todas as vezes que eles soltaram nota de atualização, entrou tudo que eles falaram que ia entrar. Mas sem mais delongas, vamos lá, como vocês já podem ver, tem o Dreadbloomzão aqui, uma pinha novo e itens de cosméticos aí de Natal. Nosso queridíssimo novo recurso principal, Dreadbloom. Das profundezas subterrâneas escuras céu acima, Dreadbloom traz, é isso que eu vou pular, que tá traduzido errado, traz a sua assinatura com o subterrâneo para combater até as mesmas mais duras defesas dos macacos. Destruiu a armadura de terra de Dreadbloom apenas para encontrar o interior de chumbo, tá? Se ele não tá com a camada dele, ele tem propriedade de chumbo, com novas propriedades especiais, aí ele tem as propriedades especiais dele, tá? Imunidade, imunidade completa, é completa mesmo, as diferentes categorias de torres, ou seja, primário, militar, mágico e suporte. Ele fica, toda vez que ele perde a armadura, imune a alguma dessas quatro classes. Provavelmente vai ser organizada essa imunidade, tá? Porque tem ranqueado, eu não acho que eles vão colocar algo randômico para o ranqueado aí, certo? E aí? E aí ele fica imune, ó. Como vocês podem ver, mesmo os Pargos nessa categoria são temporariamente inofensivos. Ou seja, eles vão colocar uma imunidade, tipo, uma vida ali, ele não vai tomar dano nem de Paragon. Então fez lá a Paragon de Dardo para proteger a rodada 80, né? Fazer a Paragon, só a Paragon de defesa na rodada 80. Aí ele pega e fala assim, hum, fiquei imune a primário. A sua Paragon já não dá mais dano, você vai precisar de alguma outra coisa até estourar aquela caveira e tudo mais para conseguir defender, tá? Então eu acho que ele vai mudar bastante os aspectos aí de defesa, tá? Além disso, ele também solta aqui, ó, Rock Blooms. Esses Rock Blooms é tipo mais ou menos o que o Blunarius faz. Qual que vai ser a diferença principal? Em vez do Blunarius ali, que solta muita cerâmica, ele vai soltar realmente um balão dele, que é balão de pedra. Qual que é o ponto mais importante? Os balões de pedra, eles viram o foco das torres fortes. Se você colocou uma torre forte, ela vai bater nesses Rock Blooms em vez de bater no Dread Bloom. Assim, quando você tá no Blunarius, se você colocou uma torre no forte, ela vai continuar batendo no Blunarius. Ela não vai parar para bater no Serancas, no Abyss, o que que saiu do Blunarius. Ela vai bater no Blunarius. E isso é outra coisa, tá? Mas, mas com tudo toda a ver, entretanto, talvez seja interessante você manter ainda no forte. Vamos ver aí quando lançar. E aí temos então, ó, novo mapa iniciante, uma árvore e duas, tá? Não vai ser esse nome em português, porque em inglês é 1, 2, 3. Que é um trocadilho, né, de ser 1, 2, 3. Só que o 3 lá, eles tiraram o H, que seria certo, para ser realmente o escrito de árvore. E aí é o que mostrou aqui, ó, o nosso mapinha, que é um zigue-zague tipo do Cerca Viva, só que com árvores de Natal no meio. Mas qual que é a parte interessante, mano? Esse mapa eu gostei, tá? A ideia desse mapa eu gostei. Em certas rodadas, as árvores são retiradas para decorar as casas dos macacos, deixando mais espaço para construir defesas. Um pouco comum olhar ao automatizado, mas essas parcelas também conferem um punhado de propriedades especiais aos macacos ali colocados. Então preste atenção nas cores e nas formas da legenda do Alt-Door, para ajudar a entender quais macacos beneficiarão de cada parcela, né, de cada quadradinha ali que sair a árvore. Então, além de ser automatizada, essas árvores indo saindo ao pouco ali sem você precisar pagar, elas vão dar benefícios ou restringir, tipo assim, ah, só pode colocar primário, macacos naquela região. Esse mapinha, cara, eu achei deveras, deveras inteligente, deveras interessante, tá? Então vamos esperar aí para sair, é, para o lançamento dele, beleza? E aqui temos a nova skin de herói, skin Blade Churchill. Não sei pronunciar isso aqui, mas se eu não me engano, isso aqui é a palavra de trenó, né, feita aí, ó, trabalho esperando alguns pop, pipipi, popopop. Mas é, basicamente, ele talvez ganhe uma skin mais ou menos de... É uma skin de Natal, mas ele ali, talvez, em vez de ser um tanque, ser um trenó armado, não sei como que eles vão fazer, mas vai ser isso aí, tá? E aí, cara, eu vou falar a real. Eu acho que essa skin aqui vai ser boa. Eu vou esperar o lançamento para colocar minha mão no fogo, mas eu estou com uma boa esperança em cima dessa skin, por mais que eles tenham feito aquele patchzinho da Dora na última, aquele patchzinho não foi, né? Mas tudo bem. Nova conquista revigoramento, não colocaram nada dessa conquista. Colocaram dois novos avatares e dois novos banners permanentes na loja, ou seja, se você comprar durante a época de Natal ou não, vai dar para comprar sempre, tá? Durante o ano inteiro. E aí, por tempo limitado, tem outros dois avatares, que é do Obin e do Etienne, e um terceiro banner, tá? Então, fiquem espertos com isso. Os itens que ficam só no Natal sempre vão aparecer assim, tempo limitado, né? Vai aparecer limitado, então vocês comprem aí durante o Natal, tá? Além disso, por tempo limitado, então, temos um emote de trenó em tela cheia para o co-op. Não me apetece tanto. Temos aqui Banana Farm, apresenta troca de projéteis, tá? Ou seja, em vez de dropar bananinha, se eu não me engano, no inglês falava presente, tá? Não tenho total certeza. Mas em vez de bananinha, vai dropar presente de Natal. Então, eu imagino que essa skinzinha, então cai presentinhos em vez de bananinhas. Aqui, o Macaco Ninja, o Shuriken, virar um floco de neve. O Dardinho virar uma bola de neve. A Tech Shooter, né? Que é a nossa taxinha, ela vai soltar gelo e flocos de neve, né? Então, talvez seja bola de neve ou floco de neve, dependendo ali do caminho que você definir, né? Talvez não tenha essa skin no caminho de cima, mas vamos ver. E aqui temos coisas do território contestado, que não me apetece tanto também. E aí que eles falam coisas que eles estavam planejando lançar, e vai, não vai dar. Eles pegaram e adiaram. Vou ignorar uma parte aqui do mapa especialista, dessas partes aqui, e vou falar do que é triste. Adiaram aqui o manipulador de feras, né? O Beast Handler, o que seria o domador de feras, domador de bestas. Eles adiaram. Tá, hein? Adiaram. Isso aqui me desanimou bastante, mas tudo bem. Mas vamos continuar aqui, então, só pro balanceamento planejado, tá? Eles podem mudar uma coisa ou outra disso aqui. Vamos começar com o Dardinho. Esse aqui foi bom. Eles deram um buff tanto no Tier 4, quanto no Tier 5 do caminho de cima. Ou seja, o dano contra Fortificado foi aumentado em 2 no Tier 4, e no Tier 5 foi aumentado em 5. Pra quem não sabe, Fortificado é tanto o balãozinho pequeno, quanto o Moab. Se ele vem com o negócio de Fortificado, ele tá dando o dano extra. Como que funciona? Se é um Moab Fortificado, e ele tem dano extra contra Moab e contra Fortificado, esses danos bônus somam. Então, por isso que é muito bom. Então, ele deu esse dano extra a Fortificado, aquela mini bola, né? Quando ele taca a bola laranja, ela vira bolas amarelas. Essas bolas amarelas são as mini bolas do Ultra Diamanta, tá? Essas mini bolas ganharam dano extra também, além de perfuração. A perfuração não tinha aumentado, não? Peraí, vamos deixar em inglês. Esse aqui, pra eu ter certeza. Não, reduzir a perfuração. Poxa, eu achei que a perfuração tinha aumentado também, eu tava mó feliz, tá? Eles aumentaram o dano, mas diminuíram um pouco a perfuração. Ou seja, em mapas que você realmente consegue usar muito bem isso aqui, ele vai ficar um pouco pior, porque ele vai perfurar menos. Ai, poxa. É, tudo bem, tudo bem. Eu acho que de maneira geral ainda foi bom, tá? Eu acho que de maneira geral ainda foi bom. Então, vamos pro Boomerang aqui. Boomerang, eles deram um bônus, é... dando bônus aí contra cerâmicas de mais um pro Tier 4, e ele também agora ignora blocking objects, né? Que seriam os objetos ali que bloqueiam a visão. No caso, eu acredito que ele ainda deve estar bloqueando a visão do Boomerang, porém, quando ele taca aqui, em vez do Boomerang tentar passar pelo obstáculo, ele... é... que antes não fazia isso, ele vai poder fazer o Boomerang do Ricochete. Então, eu acho que o Boomerang do Ricochete vai poder fazer isso, o Boomerang em si não. Vou colocar toda a certeza não, eu imagino que é só o Projétil. E aí no Tier 5 ele colocou um dano bônus de cerâmica do ataque, conta com mais 8, isso aqui é fantástico. A das lâminas que ficam rotacionando ali em órbita à volta dele, aumentou o dano bônus de 5 pra 8, tá? De cerâmica, porém, teve aí sua perfuração setada pra 80. Isso aqui, de maneira geral, jogos padrões, eu acho que não afeta, né? Até a rodada 100. Isso aqui vai ser mais impactante pra free play, de maneira geral, ou outras coisas como corrida e regrow farm, que é se pegar ali rodadas 76, por exemplo, rodadas que tem regenerador, você fazer 300 milhões daquele balão pra ele ficar pegando estouro. Talvez seja impactante nisso, tá? Mas aí é só testando pra gente ter a total certeza. E aí a Paragon, tá? Isso aqui foi bom. O preço da Paragon ele se reduzir em 75 mil. Ele até li essa parte aqui, que eu olhei. A ideia deles é que essa Paragon também seja uma opção nivelada com a Paragon de Dardo, tá? Porque normalmente as pessoas escolhem a Paragon de Dardo por pegar uma excelência maior, mais fácil do que a de Boomerang. Então eles seduzindo o preço, eles querem fazer essa competição com a Paragon de Dardo. Isso aqui é bom, tá? Porque a Paragon de Boomerang pode ser uma ótima opção pra vida, terceira vida agora, tá? A rodada 80. Então vamos se atentar a isso aí. Bombardeiro. Reduzir a perfuração aqui de 10 pra 8, ou seja, ele vai, em vez de acertar 10 balões, ele vai acertar 8. Isso aqui pode ser ruim contra Blunarius, tá? Talvez o tier 4 dele, em vez de você usar um com um Alquimista, pra já ser a defesa externa da primeira vida, talvez você vai precisar de dois agora, com toda a certeza. Normalmente, às vezes, você faz dois só pra ter aquela total segurança, mas um normalmente já lhe dava. Talvez agora seja realmente necessário esse segundo. Gelinho teve umas mudanças aqui, que foi a perfuração do base dele, né? 0, 0, 0, reduziu de 40 pra 30, e também reduziu de novo, de 30 vai ir pra 20, quando você fizer o caminho de baixo. Ou seja, quando você pegar o canhão criogênico, o terceiro tier do caminho de baixo. Porém, com o caminho do meio, aumenta a perfuração mais 10. Então, se você fizer 0, 2, 3, vai tá só o nerf do 0, 0, 0, né? Vai ser só o nerf do 0, 0, 0. Se você fizer ele 2, 0, 3, aí ele vai ter esse nerf de perfuração. Porém, o 0, 2, 3 ficou 100 mais caro. Então, pra você fazer o 0, 2, 5, ficou 100zinho mais caro, tá? Não é tanto, mas às vezes pode fazer uma faltinha, certo? O tier 3 do meio, porém, ficou 100 mais barato, ou seja, eles não mudaram o caminho do meio. O caminho do meio vai continuar normalzinho. O caminho de cima aí no terceiro tier ganhou 1 de dano extra. Bom, dano extra pra gente, a gente só aceita. E no tier 4 aqui do caminho de baixo, agora ele pode acertar a Moab. Só que ele não dá slow, né? Ele não vai deixar o Moab mais lento. Pra quem não sabe, o tier 4 ali do gelinho, ele só acertava o balão normal, ele não acertava o Moab. E isso era um ponto horrível dele. Por mais que a tier 5 dele, além de ser boa, ótima, na verdade, contra Moabs, principalmente DDTs, ela tinha essa deficiência, que era o tier 4 não fazer nada com o Tamoabs. Agora ela vai começar a dar dano aí, vai começar a ajudar com o Tamoabs também. Colinha! Teve o preço base dele reduzindo em 50. Isso aqui é muito bom, tá? De 275 pra 225. E aí eles pegaram e deixaram um pouco... Assim, foi um balanceamento, tá? Eles reduziram do tier 3 pra aumentar pro tier 4, que é aquele negócio que eu não falo que é um nerf, mas de maneira geral um buff, porque você vai fazer o tier 3 um pouco mais fácil que você faz o tier 4. Quando você tá fazendo pelo tier 4, vai ser o mesmo preço. Porém, eu não gosto quando é desse jeito aqui, ó, do gol do gelo. Porque no tier 2, você deixa mais caro o cruzamento de caminho. Aqui no tier... O caminho de cima, tá? Eles tanto no tier 3, aqui, ó, fez duas melhorias no tier 3 quanto no tier 4. Eles melhoraram isso aqui, é bom, tá? O tier 3 e o tier 4 não são tão bons do caminho de cima do cola. Eles aumentaram a perfuração em 1 do caminho de cima. E também o bônus de cerâmica em mais 1, né? Quando você tá no tier 4. E aí no tier 3, eles também aceleraram o dano. Eles aceleraram um pouquinho a velocidade de dano. Eles reduziram em 500 o tier 3 de caminho de baixo e aumentaram em 500 o defensor de elite. Ou seja, aqui, na verdade, tem uma diferençazinha, né? Que eu deveria ter comentado aqui. Impacta um pouco pra quem usa bem o negócio simil e o comércio simil. Porque você tira um pouco menos de valor, um pouco menos de desconto, já que tá mais barato. E lá no tier 5 você vai pagar mais caro. Mas é o mesmo aspecto, tá? Eles querem que você faça o tier 3 um pouco mais cedo e deixe o tier 4 pra depois, tá? Em modos de jogo padrão ali, não tem uma diferença tão grande e às vezes é até um pouquinho melhor. Vamos ao Bucaneiro. O tier 5 no caminho de cima, a nave mãe ali, tem um homing style, um novo. novo estilo homing, né? Deve ser um jeito novo que ele fica ali no chão. Eu não sei exatamente o que deve ser isso, tá? Mas deve ser uma nova aparência. E aí, o pirata, o Lorde Pirata, isso aqui eu achei horrível. Aumentaram o custo dele em 5 mil. Isso aqui eu sou totalmente contra, cara. O Lorde Pirata, ele tava realmente assim. Cara, eu acho que eu não vou fazer a nave mãe pra fazer o Lorde Pirata. Agora eu não sei mais. Assim, a gente tinha um pouquinho de dúvida, tava preferindo o Lorde Pirata. Mas por 5 mil a mais, talvez a nave mãe realmente comece a voltar a ser melhor. Porque aí, né? É que o Lorde Pirata ainda tem habilidade ativa, né? Ainda tem habilidade ativa. Mas eu não gostei nem um pouco disso. E ainda mais disso aqui, ó. Reduziram novamente o tanto que é gerado do dinheiro no império comercial do nosso Bucaneiro. Ou seja, mais um nerf no farm de Bucaneiro, tá? Macacoaz teve o preço aumentado da nossa queridíssima Rasgaciel de 40 mil para 41 mil 500. Ok. O Spectre teve ali um homem ensaio diferente também que eu não sei o que é. Goliath do um chip. A nossa parãozinha teve a habilidade ativa dele. A perfuração aumentada de 50 para 150. Não é uma perfuração nossa que absurda, mas isso aqui é muito, muito bom, tá? Ou seja, a nossa parãozinha que provavelmente já é a melhor atualmente ainda está sendo bufada. Isso eu gosto. Aqui eles estão falando do Morteiro do Caminho de Baixo, 502. Fazer as relações do Caminho de Baixo aqui ficou um pouco mais fraco do que eles queriam. Então eles aumentaram o dano por tempo, esse DOT aqui é dano por tempo, Damage Over Time. De todos eles envolvendo o Caminho de Baixo, o Tier 4 aqui, o Tier 5 do Caminho de Baixo e o 502 do Caminho de Cima, eles aumentaram esse dano aqui, tá? Isso aqui é bem interessante, tá? Esses 25 aqui, por incrível que pareça, esse dano por tempo aqui, esse aumento aqui é bem significativo. Talvez agora comece a ficar bom, porque eles aumentaram muito o custo por uns stunzinhos que nem é tão bom assim. Gostei. Disso aqui eu gostei. Gostei. Banf, a gente sempre agradece, né? Arma de Dardos. Abaixaram o preço do Tier 3 do Caminho de Cima. Ótimo. Não mudaram mais nada. Caminho de Baixo, eles só fizeram aquele esqueminha de deixar o Tier 4 um pouquinho mais caro e o Tier 5 um pouquinho mais barato, né? O inverso dos tiers que eles tinham feito até agora. Por quê? Porque eles acham que o Tier 4 você tá fazendo muito mais cedo no jogo que você deveria. Essa que é a ideia. Então, você vai fazer o Tier 4 mais tarde e o Tier 5 você vai fazer meio que na mesma época ali no jogo, né? Já que a diferença esse de preço total não muda. Macaquinho Mágico! Eles melhoraram e muito o Arquimago, tá? Tudo isso aqui é melhoria no Arquimago. Eles melhoraram o dano dele quando você faz ele com o Caminho do Meio e aí, além disso além disso deles ter melhorado o Caminho do Meio eles melhoraram todas as outras relações dele, tá? Aqui, ó. Eles melhoraram tanto o 510 quanto o 502. Eles melhoraram as outras duas coisas que acontecem com ele. Pra quem não sabe quando você pega o Arquimago ele ganha o Tier 3 do Caminho do Meio e o Tier 3 do Caminho de Baixo. Eles melhoraram o disparo daquele Sopro de Dragão que é o Tier 3 ali no dobro do tempo ou seja, ele vai ficar disparando o dobro do tempo que ele já dispara atualmente e a frequência que ele usa o Reluzente ali pra tirar a camuflagem também vai ser o dobro de velocidade ou seja, ele demorava 2.5 pra usar uma vez o Reluzente agora vai demorar 1.25 Além disso, tá? Eles melhoraram ainda mais com o Caminho do Meio quando você pega aqui, ó 5.00 padrão ele coloca ali o Sopro de Dragão que é o que ele ganha pro base aumentar o danos na Moabia contra 2 quando você pega o Caminho do Meio a bola de fogo que ele tacar pelo ataque dele automático vai ter um bônus dano a Moabia bônus de 9 de 9 e a muralha de 1 tá? que aí ele vai poder tacar a muralha eu quero testar isso aqui tá? eu acho que isso aqui ficou bom se eles não lançarem logo que eu acho que essa atualização vai sair daqui a uma semana eu vou fazer um teste com ele antes do buff e depois do buff essa é a torre que eu quero fazer isso e aqui também temos então aumento do preço da Fênix isso aqui eu achei estúpido eu não gostei disso e aí eles abaixaram um pouquinho aqui, né? diminuíram o preço que aumentou aqui só pra manter o mesmo preço da torre só que, pô eu queria a Fênix 4.500 ainda, cara mas tudo bem não vou ficar reclamando não já reclamando super masqueico eles melhoraram o dano do tier 4 e do tier 5 da habilidade em 100zinho no tier 4 e em 200 no tier 5 não é tanto mas já é algo muito bom e agora também o tier 4 ele tem a chance de usar é... cada terceira habilidade usa crítico para 50% é isso, ó toda vez que você usar a terceira habilidade ele vai dar crítico aí mano, isso é... eu nunca tinha reparado se ele tinha algo do gênero eu acho que não cara, isso é interessantíssimo, tá? isso aqui é realmente interessante mano druidinha eles diminuíram a perfuração da raiz ali que ele pega os balões, né? de 30 pra 20 aquela raiz que fica no chão e aí do tier 4 eles aumentaram de 30 pra 40 foi uma forma de balancear pra você querer fazer mais o tier 4 do que ficar só no tier 3 isso aqui é bom pra farm de druida, tá? isso também tipo, todo o resto é um nerf porque normalmente você não quer sair do tier 3 quando você quer usar ele só pra defesa se você não for fazer o tier 5 obviamente aumentaram o preço do banco no caminho do meio aí da fazenda em 300 tá? isso provavelmente atrasa o banco de ser feito em uma rodada então pode ser ruim pra quem usa farm de banco que atualmente é o melhor né? das 40 primeiras rodadas isso aqui é horrível pra falar a verdade mas tudo bem também nerfaram aquele aspecto de você usar o overclock do engenheiro ali quando ele tá no tier 0 tier 1 e tals pra você melhorar ele depois e ele ficar com mais tempo de overclock eles tiraram isso ou seja ferraram nós muito obrigado aí ninja creeper sempre tirar qualquer relação que a gente pode se aproveitar do jogo Quincy agora no level 19 em vez de ele disparar duas flechas ele ganha uma terceira flecha extra mais uma flecha ou seja vai disparar 3 flechas o Oblin agora no level 20 a sua árvore em vez de ter uma perfuração de 5 mil fica com 9 mil em 1 ou seja ele vai ficar um pouco melhor contra super ceramicas ali no final mas eu não acho que isso aqui é o suficiente pra você pegar e falar assim cara vou usar o Obin pensando no final do jogo não você só vai usar o Obin ou pensando no começo do jogo ou pensando em usar druidas principalmente o da fúria Benjamin agora o trojan dele a habilidade level 7 dele não passa mais por paredes a explicação deles aqui eu li isso é falando que certos players até vendem o Benjamin e tudo mais porque eles não querem ficar usando essa habilidade do Benjamin o cavalo de troia porque o cavalo de troia ele realmente faz você gerar menos dinheiro porém ele menor a defesa e sei lá eu particularmente não gostei disso mas eles estavam pensando nas pessoas que realmente tentam usufruir o máximo do herói e assim eu particularmente não gostei Geraldinho agora ele está 100 mais caro aumentaram em 100 o preço base do Geraldinho além de a sua pedrinha aquela pedra de amulá agora não dura mais 15 rounds dura 10 aqui coisas do CT território contestado são relíquias não vou falar porque eu não acompanho mais território contestado mas são nerfs de relíquia aqui de modo geral sardinha 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 eles mudaram muita coisa na nossa querida salda eles até falam que foi um big ass rework here e mano é muita coisa o que aconteceu na salda eles seduziram a quantidade de balão que ela consegue acertar no level 2 e consequentemente todos os outros níveis eles seduziram só em 1 ok reduziram só em 1 show eles colocaram um negócio que eu achei insano insano de ótimo de bom aumentaram o dano da level 3 de 1 pra 2 ok show porém olha isso aqui o dano o dano por tempo né que a espadinha fica lá fixa né ela dava 1 de dano aumentaram pra 2 mas qual que é a parte boa aumentaram a duração de 5 pra 6 .5 além disso vai começar a ter mais 0.5 por nível isso é o que eu entendi isso daqui vai com o nível dela todo o nível dela 4 5 6 pipipi popopó vai tá aumentando em meio segundo né cara então é 15 segundos que aquele negócio vai ficar no chão no level 20 dela isso aqui é muito interessante porque as vezes tipo se você coloca no lugar que o balão passa duas vezes isso aqui vai conseguir causar muito dano extra pra você e aí eles aumentaram a perfunação de 20 pra 30 também e aí naquela sword charge né que ela passa assim cortando tudo e todos aumentaram o dano de 20 pra 30 todas essas próximas coisas que eu vou comentar aqui agora é da limp sword que ela pula e fica as espadas assim como eu tava comentando isso aqui não é do level 10 tá é do level 3 aumentaram o dano que quando ela pula no ab de 130 pra 160 aumentaram o dano por tempo dela no level 12 de 1 pra 3 né lembrando que tava 2 ou seja aumentaram em 1 aqui aí no level 15 aumenta mais 1 ou seja vai pra 4 no level 20 é a parte ruim em vez de ser 16 no total fica 6 então é uma reduzida bruta no level 20 porém porém com outras coisas ficou melhor que ali é a parte mais de baixo que eu vou falar já já no level 12 15 e 20 eles reduziram o dano não é no no 12 e no 20 reduziram o dano no 15 eles aumentaram mas a longo prazo fica pior tá porque aconteceu no 12 e no 15 dava 70 aí eles mudaram reforçar isso aqui nela então quando você usar a habilidade que ela pula no balão e esse balão está atordoado ela vai ter um bônus dano contra esse balão de 2 tá e aí e aí é o slip sword damage dividido por 2 ou seja vai pegar o dano que ela já dá dividido por 2 vai ser o dano extra basicamente isso tá bom e aí é o que a gente tem aqui mano é tudo essas contas muito loucas aqui de dano bônus tanto contra a boom quanto a moabe tá lembrando que moabe é sempre um pouquinho maior e aí temos tanto nas espadas asfincando que é esses aqui quanto nas espadas do level 10 que ela passa cortando tudo ou seja se você tem balões atordoados com a salda e usar as habilidades ela vai causar muito mais dano e aí no level 11 ela ganha um buff a mais que é dobrar tudo isso aqui de dano bônus certo então a minha dica aqui tá minha dica aqui se você gosta muito da salda igual eu gosto de usar a salda agora talvez comece a ficar muito mais interessante você usar bombardeiro do caminho de cima morteiro do caminho de cima atirador do caminho de cima esses caras que atordou aí de maneira geral tá tem um outro um outro macaco que atordou que é muito bom tá uma relação boa que ela pode ficar interessante na realidade é você usar ela junto com o Psy porque na primeira habilidade do Psy atordou aí em área tá em uma área muito boa também então assim pode vir algumas coisinhas interessantes com ela de maneira geral eu não achava que era necessário isso mas de maneira geral eu acho que ela ficou até mais forte ok mas é isso aí digam o que vocês acharam dessas mudanças não vou dizer o que eles estão planejando com o futuro porque as últimas três atualizações eles mudaram tudo que eles tinham falado que eles estavam planejando trazer porém porém eu só vou comentar uma única coisinha que é que eles não vão trazer o Bish Handler pra 35 eles não vão adiantar adiar uma atualização só que era pra sair na 34 eles vão estar atacando pra 36 e aí eles sagam e falam ah é a gente traz junto com o Maparam com o Boss eles não vão trazer junto com o Maparam com o Boss porque eles estão atrasando tudo mas tudo bem mas é isso vamos esperar aí pra ver o que vai ser dessas atualizações futuras aí mas é isso vou ficando por aqui um abraço do Bishão valeu fui peace